Vem pra cá pra tu ver Vem pra cá pra tu ver Me morder Vem pra cá pra tu ver Não me morda não Não Vem pra cá pra tu ver Seu porra Não Me morda pra tu ver Vem pra cá pra tu ver Não me morda não Sai daqui Ora mais menino Se tu vir é com salinha pra tu ver Molecagem comigo Me respeita seu palhaço Vem pra cá pra tu ver Ora Sai 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 Me morda não Eu vou sair daqui de perto de ti Vou sair de perto de ti Se vir é tua apanha Me morder Tu vai ver Que é bom pra tosse Seu porra Ora Toda lascada de mordida tua Não Vem pra cá Vem pra cá Aí tu vai ver Pode sair daqui Saia, 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 saia Saia, saia, saia Saia Não para com isso Sai Tu que sai Ora mais menino Tu quer me morder Oxe Para mais calcule Sai daqui Sai Sai que eu já vou levantar Vai Sai pra lá Adela Amém.